Hoje a dica do chefe desembarcou em São Pedro, em Vitória, eu já invadi aqui a cozinha do Alexandro. Que detalhe, gente, tá estreando na dica do chefe com o pé direito. A gente vai aprender hoje a fazer um medalhão de queijo. São esses biscoitinhos enroladinhos, uma delícia. Alexandro, conta pra gente, tem mistério pra fazer um medalhão de queijo? Não tem mistério nenhuma. Receita simples, fácil, rápido de fazer, não gasta muitos ingredientes e cai muito bem pra quem gosta de um petiscozinho, tomar uma cervejinha, comer com a família também, cai muito bem. Opa, barato, rápido e fácil de fazer, a gente já se interessa. Alexandro, bora então ensinar a gente a fazer, você aí de casa pega o papel e a caneta, vambora fazer esse medalhão de queijo. Para a massa, você vai precisar de 170 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, uma colher de chá de fermento, uma pitada de sal e 60 ml de leite. Para o recheio, você vai utilizar 15 gramas de manteiga e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Vamos começar a fazer a nossa massa. Coloque a manteiga junto à farinha de trigo, misture com as próprias mãos. Depois, acrescente o leite, fermento e sal. Agora mexa mais um pouco até a massa soltar das mãos. O recheio também é simples de fazer. Junte a manteiga ao queijo e misture até virar uma pasta. Agora vamos montar o nosso biscoito. Forre a superfície com papel filme. Coloque um plástico por cima da massa e com um rolo, estique até que ela fique bem fininha. Retire o plástico, corte as beiradas e passe o recheio por toda a massa. Alexandre, nesse momento aqui de passar o recheio, tem uma dica para o pessoal de casa, né? Qual é? Sim, então, a dica é, na hora que for passar o recheio, é passar uma camada bem fina, porque na hora de enrolar, ela pode esburrar dos lados, entendeu? Tem que passar uma camada bem fina para ficar bem direitinho aqui no meio da massa. Com o próprio plástico, vá enrolando a massa com bastante cuidado. Feche bem as pontas. Agora é só deixar no congelador por 40 minutos, até que ela fique bem consistente. Retire do plástico e corte em rodelinhas, em uma espessura média. E está pronto! Agora é só levar ao forno por 10 minutinhos. Viu como foi super fácil de fazer, gente? Até eu que não sei cozinhar, acho que eu vou tentar lá em casa. E, Alexandre, bacana para a gente comer aí como petisco. A mãe que quiser botar aí no lanche das crianças, dá para fazer ou até ganhar uma graninha extra, né, Alexandre? Com certeza, a pessoa que está desempregada, quiser fazer para vender também, é uma boa autoridade, né? Muito obrigada, parabéns. E agora chegou o momento mais importante da dica do chefe, a hora que eu vou provar esse biscoitinho de queijo, um medalhão de queijo. Vambora? Muito bom, hein? Ingrid e Jorge, estão servidos? 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 O que é isso?